Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos fazer hoje Ela tem nós no meio e os arcos laterais Você pode prender todo o cabelo Ou deixar ele meio solto, como nesse daqui E a hora do beijo de hoje tá super legal, hein? Tem três dicas, página e canais aqui do Youtube também de tranças Ou de variedades, como o da Malu Archela Não perca e não sai daí não, que eu tô voltando já já pra gente aprender Separa uma mecha atrás E uma na lateral Passa por cima dela Segura, sempre segurando essa mecha aqui do meio Pega na outra lateral Joga por cima Dessa do meio novamente Eu tenho três mechas Esta vai ficar fixa até o final da trança Lá em cima, ó Nessa mesma mecha Eu vou Abrir um buraquinho Vou passar a ponta dela Neste buraquinho Eu vou segurar as duas laterais E vou inverter Vou subir as duas laterais E trazer pra baixo A fixa De novo, ó Separei aqui duas mechas laterais Vou cruzar Em cima Da mecha fixa Central Vou fazer o buraquinho Passar a ponta da mecha fixa Dentro do buraquinho E segurar as laterais Ó Agora eu vou inverter, ó Invertir Subir as laterais E descer A mecha fixa Vamos fazer de novo Novamente Peguei duas laterais E vou passar Vou cruzar Em cima Da mecha central Fixa Aonde eu vou Abrir o buraquinho E passar a ponta Desta mecha fixa Lá dentro Segurei as laterais Ó Puxei E inverti Eu vou fazendo isso Até terminar o cabelo Ou até na altura Que você quiser Você não precisa fazer O cabelo todo Você pode fazer Só até o pescoço Por exemplo Esta aí Eu vou prender Eu não vou deixar O cabelo solto Esta daqui Eu deixei Toda essa parte De baixo aqui Solta A mecha fixa Você tem que prender Se você for Deixar o cabelo solto Você prende Num pedacinho Agora eu vou prender Estes arcos Num só Em mais um rabinho Aqui Tá E vou deixar Os arquinhos Vou ajeitando Com cuidado Com calma Enquanto eu faço Isso Eu vou mandar beijo Beijo E o primeiro Beijo de hoje Vai pra Lorena Abade A Lorena é de Minas E ela tem também Um canal de beleza Comprinhas E algumas tranças O canal dela é bem legal Dá uma olhada Lá pra vocês verem Tem também A Gilvana Silva Ela tem uma página De tranças No Face A dica da semana É a página É a página da Malu Archela É um canal de variedades Tem bate-papo Make Sobre festas Ela faz uns presentes Assim Pro namorado Pro dia das mães É Gastando super pouco É muito legal O canal dela Dá uma força lá Vocês vão ver Que tem umas ideias Muito bacanas E Também tem make Tem moda Beleza Tem de tudo Um beijo Pessoal Muita sorte Pra vocês Aí no canal E nas páginas De vocês Que vocês cresçam Muito mesmo De coração E Obrigada Por participar Aqui do canal E Das sugestões Também Aqui Eu prendi tudo Num elástico Só E vou Ajeitando Os arcos Você pode Passar um spray Ou passar gel Nesses arcos Pra definir melhor As mexinhas Aqui no elástico Eu vou colocar Uma Um pontinho De luz Compartilhe o vídeo Inscreva-se no canal Pra você Que tá chegando agora Configure Pra receber Todo sábado Um vídeo novo Muito obrigado Obrigada por assistir Um super beijo E até a próxima Próximo